Fala aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Bicudo, profissional de educação física e criador do programa Bora Correr. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que é muito frequente, toda live que eu abro, de perguntas e respostas, que é o Bicudo Responde, toda segunda às 8 da manhã no Instagram, ou toda terça às 8 da noite no Facebook, ou toda quinta às 5 da tarde no Instagram de novo. Você pode fazer perguntas para mim, tirar sua dúvida ao vivo, mas às vezes não dá tempo de eu responder todas as perguntas e eu seleciono algumas ali e trago aqui para gravar algum vídeo para responder aquela dúvida e para trazer essa informação para mais pessoas. A pergunta de hoje é do Joel. O Joel mandou para mim lá no Facebook e ele falou assim Professor, é obrigatório eu tomar café da manhã antes de correr? Engraçado, parece que é como se fosse uma regra, né? Ou como se fosse essa palavra mesmo, obrigatório. Parece que a gente está pedindo satisfação para alguém. Cara, eu tenho que fazer isso, senão o que vai acontecer e tal? Vou te contar uma história, cara. Eu vou falar que eu pensava diferente do que eu penso hoje e a informação que eu vou te dar é baseada, claro, no que eu penso hoje, no que eu aprendi. Inclusive, conversando com nutricionistas, conversando com a nutricionista Paula Mello, que é minha amiga, minha parceira, fez eu entender uma forma diferente de fazer o trabalho aeróbio em jejum. Mas vamos contextualizar. Por que eu era contra, né? Já tem vídeo, se eu pegar vídeos meus mais antigos, talvez você encontre um vídeo assim, falando assim Não corra em jejum de jeito nenhum, não vá fazer exercício em jejum, você pode ter hipoglicemia, pode passar mal. Por que isso? Porque eu, enquanto era professor de academia, dava aula ali na sala de musculação, e eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, eu já vi várias vezes alunos chegando, não vou dizer que era uma unanimidade entre as mulheres, mas mais as mulheres do que os homens, passando mal na sala de musculação, tendo crises de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É quando o seu nível do açúcar baixa muito e você desmaia. Uma defesa do corpo. Seu corpo entende que você está sem açúcar, sem energia, e vai lá e dá um apagão. A pessoa fica pálida, fica branca, igual uma folha de papel, e aí acaba às vezes desmaiando. Cara, é um baita de um estresse para todo mundo, para os alunos que estão na academia, para os professores que estão ali naquele horário, para o gerente da academia. Cara, é um... E agora liga para alguém em emergência, não sei o que, não sabe se foi queda de pressão, não sabe se a pessoa está infartando, não sabe se é hipoglicemia, porque a pessoa desmaiou ali, você não sabe a causa. Aí depois a pessoa volta ali e tal, ah não, aí vai entender, não, porque eu estava fraco, eu estou fazendo uma dieta, eu estou comendo pouco, e a pessoa já está comendo pouco, vai dormir. E na noite anterior comeu quase nada, aí vai em jejum para a academia, ou seja, o nível de energia está lá embaixo, praticamente o estoque de glicogênio está no zero, e a pessoa vai se exercitar. Então, eu já vi isso acontecer algumas vezes, e não é agradável para quem está ali naquela situação. Então, meus alunos chegavam para treinar, a primeira coisa que eu perguntava, tomou café da manhã? Comeu alguma coisa? Não está em jejum, né? Porque era meio que um medo mesmo, de ver essa situação se repetir, e é um alerta também, porque isso pode acontecer. Eu não estou aqui para falar mal nem bem do jejum, vou te explicar o meu conceito de hoje, e vou responder a pergunta do Joel. Se é obrigatório ou não é obrigatório tomar café da manhã antes de correr. O fato é o seguinte, a gente tem um estoque de combustível, o nosso glicogênio, é quando a gente estoca a nossa glicose, só para você ter ideia, para a gente fazer uma contração muscular, a gente usa a glicose, a menor parte da energia é a glicose. Quando a gente estoca uma quantidade maior, é o glicogênio, pode ser estocado, tanto nos músculos, quanto no fígado, que tem o glicogênio hepático, e o glicogênio muscular. Então a gente tem praticamente, aí vai dois tanques de combustível de energia. Então, Joel, e você que está me assistindo, se você, por exemplo, se alimentou normalmente à noite, foi lá, jantou, está com o seu estoque de glicogênio cheio, o tanque do seu combustível, do seu carro, vamos dizer assim, está cheio, você foi dormir lá, 10 horas da noite, jantou 8 horas da noite, foi jantar lá, dormiu 10 horas da noite, acordou 6 horas da manhã, foi para a academia. Cara, das 10 horas da noite, às 6 horas da manhã, passaram ali 8 horas. Você não gastou aquela energia. O seu tanque de combustível estava com, com a sua gasolina cheia, o seu glicogênio estocado, você dormiu. Quando você acordou, às 6 horas da manhã, por exemplo, esse tanque não baixou, você não fez nada, você quase não gastou energia, gastou energia para se manter ali vivo, respirando, dormindo e tal. Quando você vai para o seu treino em jejum, por exemplo, às 6 horas da manhã, você está em jejum, mas não está com o tanque vazio. Então, você tem reserva suficiente, para fazer um treino, talvez até 1 hora de duração. E gente, a pessoa responsável, que vai poder te dar uma resposta mais específica sobre isso, é uma nutricionista. Não sou eu profissional de educação física, não quero roubar o espaço de nutricionista, não. Essa informação que a Paula Mello me passou, me ensinou, clareou um pouco mais esse conceito. Então, tudo depende. Se é obrigado a comer alguma coisa de manhã, se você precisa, se você só se sente bem comendo antes de treinar, coma antes de treinar. Espere fazer a digestão e vá. É o meu caso. Eu, quando vou correr cedinho, eu acordo bem cedo, tomo sim o meu café da manhã, espero uns 40 minutos, uma hora e aí vou para o treino. Eu gosto, eu tenho esse hábito, eu não gosto de treinar em jejum, eu prefiro ir fazer o meu treino depois do café da manhã, mas é uma preferência minha. Eu tenho um monte de alunos que preferem ir em jejum. Você pode até comentar aqui depois, aqui nos comentários, no final desse vídeo, se você prefere treinar em jejum ou se você prefere treinar depois de tomar café da manhã. Não é para a gente criar uma regra, é só para a gente saber qual é a opinião de vocês. Mas, o fato é o seguinte, você precisa estar com energia. Se essa energia veio da noite anterior, do dia anterior, e você está com o tanque de combustível suficiente para rodar ali durante uma hora, beleza. Se você estava, um exemplo que eu dei daquela aluna que foi para a academia, acabou passando mal, já não estava comendo quase nada, o tanque de combustível já estava quase vazio, aí foi dormir com o tanque vazio, acordou com o tanque mais vazio ainda, vai para o treino, vai dar ruim. Não é porque você estava em jejum antes do treino, você está fraco, você tem um equilíbrio aí de nutrientes, enfim, de quantidade e de qualidade das coisas que você está comendo. Por isso que eu falei que a nutricionista, ou profissional de nutrição, é o profissional indicado para te dizer o que comer, quanto, depende de todos os seus objetivos, depende do seu histórico, depende do seu peso, altura, gênero, depende de um monte de coisas, mas o fato é, você não é obrigado a tomar café da manhã antes de ir, mas você precisa entender que não é tão simples assim, é um ecossistema, é multifatorial, você precisa estar bem alimentado para treinar, ponto. Se isso veio da noite anterior, se ali imediatamente em jejum você consegue fazer, consegue, mas tomar cuidado para não entrar numa crise de hipoglicemia, para não ter uma queda de performance, ou para não ter um problema de saúde realmente, tá bom? Então, eu não consigo responder essa pergunta, com uma resposta só, é certo ou é errado? É multifatorial. Está na dúvida sobre alimentação, de verdade? Pergunta para um nutricionista, mostra o seu histórico para ele, ele vai te pedir um recordatório alimentar, o que você comeu na noite anterior, o que você comeu no dia anterior, entendeu? Que horas você foi dormir, quantas horas, que horas que é o treino, quanto tempo vai ficar essa janela do jejum, então depende de um monte de coisas, mas o fato é que tem muitas pessoas que se adaptam, que gostam, curtem até os resultados do treino em jejum, e eu não estou falando para quem faz jejum, para emagrecer, os benefícios do jejum são inúmeros para a saúde, mas de novo, é um nutricionista que deve orientar você quanto é isso, não tenta fazer sozinho, pegar um protocolo aqui ou ali, jogado na internet, em qualquer site ou em qualquer blog, procure informação de qualidade, uma pessoa confiável, e saiba exatamente se você está apto a fazer aquilo, se é para você, se você vai gostar de fazer aquilo, então, eu não vou dizer que é obrigatório tomar café da manhã, porque não é, mas é obrigatório estar com equilíbrio energético, para você poder fazer o treino da melhor maneira possível. Espero ter respondido, espero que você tenha gostado desse vídeo, se fez sentido para você, se você curtiu, deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito, ativa lá o sininho, com as notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos, e escreve aqui nos comentários, qual é a sua opinião, você treina de manhã, você toma café, ou você corre em jejum? Queria saber a opinião de vocês, vamos criar uma pesquisa informal aí, e a gente se vê no próximo vídeo, um abração, ótimos treinos, e bora correr!